Fala pessoal, direto de São Paulo nós viemos conferir o lançamento da família G4 no Brasil. O modelo principal é exatamente o mesmo apresentado em Nova York. A grande novidade é que além da versão com um chip, foi confirmado o modelo dual chip. A LG disse que um dos focos do LG G4 é a sua câmera, mas será que dá para usar ela de forma profissional? Eu uso o smartphone desde que nasceu, eu uso para tirar foto. Claro, porque é revolução, mudou a maneira como as pessoas encaram a fotografia, como encaram o mundo. A diferença é que esse tem uma qualidade fora de série. Tanto é que se você der uma olhada nas cópias que eu fiz aqui, eu não conheço nenhum outro smartphone que faz isso. Então, dá para trabalhar. Eu me lembro, eu tinha uma câmera, a primeira digital que saiu que eu usava, eu fazia a capa da revista Time com ela. Menos, tinha menos definição que essa. Então, com essa câmera, tenho certeza, o profissional consegue fotografar o que ele quiser. Dá para usar ela profissionalmente. Ela não impressiona. Você chega num lugar e você aparece com essa maquininha, o cara fala, bom, você não vai tirar foto? Vou tirar, espera para ver o resultado que você vai ver. Mas a qualidade dela é... Eu vejo essa máquina como uma máquina que matou todas as câmaras amadoras do mercado. O preço sugerido é de R$ 2.999 para os modelos com capa de plástico e R$ 3.099 para os aparelhos com traseira de couro. E aqui no evento, além do G4, foram apresentados outros dois modelos, estes intermediários, o G4 Bit e o G4 Estilos. Os modelos possuem configuração mais simples se comparado com o G4. Já o design segue o mesmo estilo, mas contam com algumas diferenças. Principalmente na questão do tamanho. A gente tem a ideia de, a partir do CERN do G4, do que o produto traz em termos de identidade visual e também dos recursos principais dele, benefícios diretos para o usuário, portar esses recursos, essas características. Tanto para um produto menor, existe uma boa, uma parcela bem considerável de usuários que quer performance, quer um produto rápido, com performance top ou próximo disso, mas que não quer carregar um aparelho muito grande. Então, para isso, se encaixa perfeitamente o G4 Bit, que é um produto de 5.2 polegadas com tela Full HD. Tem um processador Octa-Core, então, em termos de performance, não deve absolutamente nada. E uma experiência de câmera bem interessante. Ele tem uma traseira de 13 megapixels com foco laser, mesmo sistema do G3, mas uma frontal de 5 com todos os nossos recursos de selfie. Então, isso aqui já meio que define bem qual é a proposta do produto. Muito do que fez o G3, do G4, está fazendo, na verdade, desses produtos, o que eles são, em uma versão mais compacta. Já o G4 Stylus é o oposto nesse sentido. Ele é um phablet, ele é um produto para quem gosta de aparelho grandão. Quero uma tela grande aqui, quero largar meu caderno, minha agenda de lado, ir para a faculdade ou para uma reunião no meu trabalho, com o meu smartphone, uma canetinha Stylus, anotar tudo. Ele se destina a preços públicos, traz 5.7 com uma tela HD, mais uma bateria de 3.000 mAh. É um aparelho para você usar muito, antes de ter que carregar novamente. Em duas versões, uma 4G, que aí traz um quad-core da Qualcomm, e uma 3G com HDTV, bem interessante também pelo tamanho de tela do produto, e aí ele traz um octa-core da MediaTek. Os aparelhos ainda não têm uma previsão de lançamento, mas já dá para ter uma estimativa de preço. A gente ainda não tem uma definição clara, esperamos que isso pode sofrer alterações, acreditamos que vai rodar em torno de um 499 para ambos, e aí realmente vai diferenciar a questão de quais canais um ou outro produto estarão disponíveis. E para quem quer um relógio com estilo mais clássico, a LG trouxe para o Brasil o Watch Urbane. A configuração é semelhante ao G-Watch R, o modelo esportivo da LG. No caso do Urbane, ele traz acabamento em metal e pulseira de couro legítimo. Para conferir o review do LG G4, é só clicar no card aqui no canto do vídeo, ou no link na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!